Olá, doutor, muito boa tarde. Boa tarde, Cabela e ouvintes do CBN Sports. A venda do Bahia para o Citigroup chamou muita atenção, tanto pelo valor do negócio quanto por se tratar de um grupo que tem, entre outros, o badalado Manchester City. Isso trouxe à tona um novo nome nos noticiários, o Multigroup Ownership. Sem abrasileirar esse nome, Multigroup Ownership é o fenômeno no qual o mesmo grupo econômico possui o controle de vários clubes de futebol. Nesse modelo de negócios, há um clube principal em que o grupo concentra seus investimentos e os demais podem ser entendidos como clubes satélites seguindo o mesmo método de administração. Além disso, o grupo central é o responsável por definir diretrizes, organizar os orçamentos, definir os investimentos, determinar a construção de infraestrutura, como estádio e centro de treinamento, onde comprar clubes e quais comprar, onde estabelecer novas parcerias, etc. O modelo semelhante é adotado pelo Red Bull, que assim como o Citigroup, possui clubes em outros países e altera o escudo e as cores dos clubes para um padrão seu. Mas existem outros modelos, inclusive que não possuem a intenção de mudar as tradições e a identidade dos clubes adquiridos. A 777, que recentemente adquiriu o Vasco da Gama, é uma empresa de investimentos alternativos, que adquiriu participações em clubes de futebol pelo mundo, como o Sevilha da Espanha e o Gênova da Itália. John Textor, além de ter adquirido o Botafogo, tem participação no Crystal Palace da Inglaterra e no Lyon da França. Há um crescimento contínuo no modelo de propriedade de vários clubes, uma tendência que certamente continuará nos próximos anos. E isso tudo trará novas questões a serem entendidas no futebol brasileiro e com certeza muito o que debater. Ótimo final de semana e até segunda que vem. E aí E aí